Gente, eu tô com uma missão Preciso comprar produtinhos pro cabelo Então eu vou levar vocês lá no mercado comigo Lá no continente Então vocês vão estar acompanhando comigo Algumas coisinhas que eu vou comprar lá E a gente vai dar um rolezinho Por lá também Então tem que ser um vídeo muito curto aqui por causa do Reels Então acompanha aí Bora lá Gente, eu vi que a missão Aproveitar e olhar a perfumaria Bom, vamos lá Vamos dar uma olhada em produtos do cabelo Tem essa marca aqui Mostry Care Hidratação Condicionador Nossa, cheiroso Gente, que delícia Shampoo Condicionador Gente, eu quero testar essa marca Eu amei o cheiro Que coisa deliciosa Será que é a mesma coisa? É, ó O shampoo e o condicionador Mas eu quero saber se tem máscara Olha, tá R$7,49 Cheiro bom, gente Parece fruta Óleo de queratina Olha, óleo de coco capilar Óleo de argã Tá, mas vamos lá Deixa eu ver o que eu vou levar primeiro Olha, gente Deixa eu achar isso aqui Que diz que se transforma numa máscara Tem 7 segundos Deixa eu experimentar Peguei esses dois aqui Ai, vamos lá Olha, gente Pincel de iluminador da World Technique R$6,99 Eu tenho, ó Esses pincéis Vou aproveitar Para dar uma olhada no setor de make Eu tô precisando Sabe de quê? É máscara de cílios Olha, mais pincel aqui R$13,99 Eu tô precisando de uma máscara de cílios Que não borre Olha, esse aqui Mas não tem preço Máscara e pano Oi, filha E a derrafeira, gente Os vinhos Tem um aqui Olha esse aqui R$1,69 Vem, filho Por aqui Por aqui Isso Vem, vem Vem, filho Vem, filho Calma, Rubinho Tá muito rápido Olha, gente Aproveitei pra dar uma passada aqui Isso, eu tô de canetas Olha, hein R$2,50 R$4,50 R$2,50 Essa aqui Essa é do gatinho R$3,00 Gente, eu fico apaixonada Tem muita coisa linda Olha Prato Cara, tem muita coisa aqui Muita coisa mesmo R$10,00 Tem a parte de decoração ali Que tá incrível R$1,00 R$1,00 R$1,00